A nossa equipe de Maringá está treinando forte para o jogo de final de semana, que a gente procura sair com os dois jogos vitoriosos para ir para a final, levar o título, que é o que a gente mais quer, que a gente está durante todo o ano treinando forte para isso, e é o que todo mundo deseja, a gente vai se unir, estamos mais focados pelo começo do ano para levar o título. A nossa equipe de Maringá está treinando. 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 A nossa equipe de Maringá está treinando.